Vital do Rego vira réu na operação Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro. O ministro do TCU é acusado de ter recebido 3 milhões de reais em propina quando presidia a CPI da Petrobras em 2014. Segundo as investigações, os pagamentos ao ex-senador foram feitos pela empreiteira OAS. Em troca, o então congressista deveria evitar que executivos da empresa fossem convocados para depor na CPI.